Obi 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 Esse é o regresso de quem nunca foi tão malvado Não há rapper que me pisiboi Voltei rude que as unhas tão vando e terroia Esse eu foi tão cantar mas que é minha propriedade O que me faz perder maturidade Uma grade com os niggas celebramidade Ando com ele em rapes da cidade Pra chegar até nós não tens capacidade Voltei pra vizpor de novo ao ridículo Tô mais rigoroso nesse novo ciclo Já vim foi a metade da metade de um século Biblioteca onde minha mente é musculosa Cago pra todos crítica invejosa Se não estás comigo brada da tirosa Bitch então no bunker ficou pegajosa Sempre atrás do raça eu não descanso Peço a Deus que ilumine sempre os meus passos E é o diabo que elimina todos esses falsos Eu sou muito meu fã Trabalho pra ser o herói do meu santo Se tocas na family explando tipo um talibã Tens dúvida vem cá tentar pra ver se não cais E porco com as próprias cordas vocais Isso até bem fácil tipo um bocejado Reinício do que parecia tá no fim Selvas de palmas e parabéns pra mim E parabéns pra mim Arte, music, rap, música 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 Obrigado.